Nós temos confiança que a CPMF, principalmente com a alíquota que foi proposta, é a medida adequada para esse momento, é a que tem menor impacto no setor produtivo, é a que tem menor impacto inflacionário, é a que proporciona os recursos necessários para amortecer o aumento do déficit da Previdência. O que o governo está apresentando é uma combinação de políticas para trazer o Brasil para a retomada do crescimento, cortando os gastos do governo, a presidente já anunciou que vai diminuir o número de ministérios, nós vamos discutir a questão da Previdência para olhar no longo prazo e outras medidas para facilitar o investimento, tudo que faça o Brasil poder crescer mais rápido e melhor.